Música Bom, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pokémon Moon, galera! Pois é, como eu falei pra vocês, a gente vai ter, então, praticamente quase todos os dias Pokémon Moon aqui no canal, até porque o jogo é imenso e eu quero finalizar ele o quanto antes, já porque eu estou muito atrasado e também eu estou muito afim de jogar o jogo pra caramba, tá? E sim, eu estava sumidinho, mas estou voltando aí, pouco a pouco, e se você, cara, quer saber como que está nos meus dias, mesmo quando, sei lá, a Almonte não postou vídeo no canal hoje, onde será que ele está? Faz o seguinte, cara, me segue no Instagram, tá? Eu estou investindo muito no meu Instagram ultimamente, é uma plataforma que eu estou gostando muito de mexer, assim como eu gosto do YouTube, então, me segue lá, cara, me segue, se você não tiver conta, faz uma continha aí e tamo junto, tá? Tá no primeiro link na descrição aí, o meu Instagram, ok? Bom, galera, no último episódio, o que nós fizemos aqui? Nós conseguimos pegar o Roton, né, a Pokédex, o Roton, conseguimos capturar dois Pokémons de Alola, assim, o Meow, que é o Glamouroso, e a Mueba, que é um Grimer, ok? Bom, vocês estão falando que a última evolução do Meow é muito feio, é um bochechudo, eu acabei olhando na internet e é mesmo, é muito estranho. Provavelmente eu não vou ficar com ele, não porque ele é bochechudo, sim, porque eu não curti tanto, mas o Mucky, cara, eu acredito que eu vou ficar com o Mucky até o final da série. Vamos ver como é que vai ser o desempenho, mas eu gostei do Mucky, né, é claro que é o Grimer, mas ainda, mas o Mucky me interessou pra caramba, até porque ele é Dark e Psíquico, ou Poison e Psíquico, não, não, mentira, ele é Poison e Dark, na verdade, tá bom? E, poxa, eu gostei muito também, ele tem uma força muito física, né, enfim, eu gostei, tá bom? Bom, também aqui estamos na escola do School Pokémon, né, alguma coisa assim, onde nós temos que derrotar quatro treinadores aí, quatro desafiantes. Eu já derrotei um no último episódio e estamos em busca dos outros três. É, acho que é mais ou menos isso aqui, eles estão explicando, né, toda aquela parada de coisinhas, fogo, água, coração, a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, né. Vamos lá, deixa eu ver a menininha aqui. Tá, tá me explicando sobre o PP, que a gente pode comprar pra restaurar, eu acredito. Ah, tá falando sobre o Pokémon, né, capturar, deixa o Pokémon feliz, ela ali e tal, blá blá blá. Tá, aqui não teve nada de bom, e eu estou sempre confundindo o professor, galera. O professor, sim, é o... é o novinho, entendeu? O gordão, ele é só o avô do Murilou, do Hal, tá? E o professor Kukui, ele é o professor mesmo, né, que é o novinho. Eu achava que o professor era o gordão. Olha lá. Mas não, na verdade, ele é um treinador, ele é um desafiante da... de uma das ilhas. E acabei pegando um Kuklau, olha só. Kuklau. Uh! Pokémon é... é o Pokémon com extrema velocidade, tipo, com status, né, que tem velocidade alta. Ataca primeiro, vamos ver, mas com Kuklau... Kuklau, na verdade. Seu Pokémon should be able, ataque first. Tá, tá ok. É, tá explicou ali o que o Kuklau faz. Ok. É, se eu não me engano, o Kuklau, o Kuklau ali, ele faz seu Pokémon tacar primeiro, mas tem algum revés que eu não me recordo o que é, né? Enfim, vamos lá. Achamos a segunda pessoa. Temos mais duas depois dessa. E lembrando que a gente está com o XP Share ativado. E outra coisa, estão me falando também para que eu não leve a nossa... Nosso Aruan até o... Tipo, por agora, porque a gente só consegue evoluir ele no final, na última ilha. Isso é verdade? Coloquem para mim no comentário, por favor, se isso for verdade, tá? Bom, ele pareceu um Pokémon de grama, mas ele está me lembrando muito aquele Suduud lá, que é mais rock, entendeu? Então, eu vou de Leaf Age mesmo, já que eu não tenho nenhum Pokémon aquático para testar. Vamos ver. Olha só! Ainda foi efetivo? Ok, então. Nice! É, na verdade, eu acho que ele é meio graminho, né? Não, rock, na verdade. Que graminho, o quê? Tá bom, enfim, vai lá. Deronta esse amiguinho! Ok, Rollout. O Rollout vai evoluir, galera. O nosso Zeny vai evoluir no level 17. Então, já chegamos aqui no level 13. Falta apenas 4. Olha que lindo. E também vocês estavam falando ali que o status dele, do Zeny, é físico, né? O ataque, na verdade. O ataque físico é bacana. Então, não adianta ficar colocando ataques especiais no nosso Rollout. Embora eu olhei a última evolução dele, né? Na Pokédex, ali nos computadores da vida. Na internet da vida. E eu achei o status, né? O ataque físico e o ataque especial muito semelhante, né? Se não me engano, era... Aqui são salas de aula. Acho que eu não vou ficar atrapalhando essas salas de aula, não, velho. Cara, ele tá explicando o Pikachu no quadro ali. Se não me engano, o status físico do... Da última evolução do Zeny, é 107. E o especial é 100. Então, assim, poxa, os dois são legais, sabe? Ok. Mas é claro que o físico é mais forte, né? Ele... Ah, tá. Não posso subir. Ok. Achei que tinha... É porque eu não li o que ela falou. Ah, pra mim ela tinha curado meus Pokémons. E tem... Opa, pera, volta. Tem outros quadrozinhos aqui. Quadros não. Quartos. Vamos ver. Vai que a gente topa. Aí, ó. Boa. Vem batalhar comigo, Joe. Tá, ele tá falando sobre aquele ataque dorme lá. Tá, o bocejo, eu acho. Vamos para a esquerda. Não, é. Então, acabou. É, exatamente. Então, vamos descer. Outro aluno aí que a gente deve derrotar, você deve estar lá embaixo. E talvez, só talvez eu consiga subir aqui para o último. Aqui eu não consigo sair. Tem outro cara. Aqui eu consigo. Vamos ver. Tá, aqui foi onde eu comecei. Cara, eu queria muito batalhar com você, velho. Mas você não é o cara que eu procuro. Bom, vamos para o lado direito, porque aqui eu não me aventurei. Pode estar aqui. Vamos lá. Tá, não tem nem... Tem só o professor que está ali e tal. Vamos dar uma subidinha. Ahá, você mesmo. Vamos ver. Uhul! Aê, garoto. Beleza. Achamos as três pessoas. Provavelmente a quarta deve estar no último andar. E a mina vai me dar uma raquetada, filho. O que que vira esse negócio para lá, mesmo? Sai daqui. Vamos lá. Olha que bonitinho. Se ele lançar aqui um... Talvez. Só talvez, né? Eu tome um x2 aí. Se ele lançar um ataque voador. Eu não sei se eu tomo. Vamos usar o efetivo. Vamos usar pack contra pack. Vamos lá. Galera, e eu dei uma olhada nas últimas evoluções. Aquele cachorrinho... Mano, ele é muito bolado quando ele evolui à noite, hein, velho? Ele me lembrou muito o Zoroark, assim. Tipo, mais... Mais sombrio. Mais perturbado, saca? Cheio de encosto. É meio estranho. E eu acabei ficando muito afim de capturá-lo. A verdade é essa. E aí, o que acontece? A gente precisa de um Pokémon também elétrico. Como o Aruan... Se for a verdade, o Aruan só evolui na última ilha? Por causa de um item específico, que eu agora esqueci. Acho que é uma rocha elétrica, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Eu tô com receio. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Realmente, não é lá, não. Tá, então vamos falar com outros... Outros alunos que estavam aqui na sala, que eu não falei com todos. Então, se for verdade, vai demorar muito ter um Pokémon elétrico. Entende? Então, é melhor eu manter o Pichu aqui, até evoluir pra um Pikachu. E aí, a gente tem um Raichu à moda Lola, entendeu? Oh my God, cadê o último, velho? Opa, beleza. Pelo menos eu peguei um Poucho aqui. É um Pouchozinho. Ok. Tá, mano. Onde será que tá esse último? Onde que eu não fui? Tá, vamos dar uma olhada aí. Cara, agora sim. Esse é o último, na verdade. É o que tá lá fora, entendeu? Saquei. Então, vamos nessa. Esse é o último. Sapequinha. Tinha que lutar contra todos. Vamos lá. Joseph! Não, sou um Grimer. Tá bom. Grimer é... Poison e Dark, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Talvez eu vou manter no pack aqui, porque o Rolot, né? Nosso Zeny, tá no level 13. Então, pelo menos, causar dano ele vai. Toma... Ah! Outro Tabeth? Não! Vai. Eu não tô querendo usar Pochon, cara. Poção não quer... Ah, não! Tomei um Down Bite. Agora já era. Uh! Ah, não! Você é muito cagado, velho! Grimer! Seu fila da mãe! Matou meu piruzinho! Tá bom, então... Ah, vamos com a Ruan, cara! Não, vamos com a Driza, vai! Eu quero que a Driza dá uma fortalecida, vai! Eu quero que ela pegue a XP pra caramba agora, vamos! Usa um Thunder Shock aí. Yeeey! Go! Asa! Fiquei na esperança dela... Ai, minha vida! Pichu! Driza do céu! Aruan, então. É, não foi uma boa. Eu achei que a Driza ia conseguir derrotar o Grimer com um ataque só. Eu fui muito inocente. Então, vamos nessa, já que ele é, né? Ele é um... Um Darkzinho. Tomou um Super Effective. Um Super Active Vive! Olha lá, não vou curar nada, não. Vou não ser do Pokémon direto. É, fico com essa cara de bosta aí, porque você derrotou dois Pokémons meus. Vamos aí. Agora... Vai me dar uma recompensa. Olha só! O Techno Machine. Show! TM1, na verdade, né? Ok. Techno Machine é TM. Eu sei disso, tá? Eu sei, tá bom? Vamos lá. Ó. O sino da escola aí, gente. Vamos estudar, cambada. Na verdade, é um sinal. Olha só, tá me chamando pro segundo andar lá, velho. Cara, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só dei chute na bundas. Tá bom, vamos lá. Espero que não tenha nenhum... Ah, vou curar meu Pokémon. Pera aí, já. Já volto. Moça, curou meus Pokémons. Eles são tudo ferradinho. Ah, eles estão tudo ferradinho. Eu só preciso curar eles. Vai lá. Pichu, Meow, Grimer. Tá tudo curado. Ó, moça. Muito obrigado. Eu sou muito feliz. Você curou meus Pokémons. Vai lá. Meus Pokémons estão alegres. São titãs nas Pokémons. Vambora, vai. Vambora que a gente vai conseguir. Vai lá. Vai subindo. Entramos aqui na portinha. Vamos lá. Os dois estão aqui de novo. Nessa portinha aqui, né? A gente tem que falar com a diretora. Eu acredito. Por que eu tô falando com essa voz? Eu não sei por quê. Vamos lá. Segundo andar. Ó, moça. Agora você vai deixar eu entrar. Agora, poxa vida. É, cara. Eu chutei bundas. Vamos lá. O que que eu... Hã? Nossa! Agora ele vai lutar contra mim. Ainda bem que eu curei meus Pokémons, vai. Vamos lá. Teacher Emily. Emily, let it go this. Tá, o Mega Night Might já... Mega Night é um Pokémon elétrico, né? Então não vamos brincar. Eu vou... Direto ao ponto que precisamos. Valtzene. Varua. Mostra essa pessoa. Isso não foi o suficiente para acabar comigo. Use meu Slap. Tome aí. Um super efectivaiva. Olha, ainda conseguiu acertar. Tá paralisado. Não! Aruan, eu sou imprestável. Não! Aruan, não! A estratégia tava certa, a estratégia. O problema foi, né? Só miséria aí, velho. Ah, vai, Zeny. Vai. Ah, velho. Chateado, cara. Que mina. Xarope. Vamos lá. Ah, velho. Vou tacar, velho. Nossa, o Mega Night tá com a vida cheia ainda. É verdade. Hum, agora deu ruim, cara. Nossa, mas deu muito ruim, velho. Uh, beleza. Zeny, te amo. Manda ver. Vamos um pack aí, vai. Nossa, é pior ainda que o Lift. Nossa senhora. Boa, Zeny. Zeny, você é um Pokémon muito rápido. Eu te amo. Vamos lá. Pronto. Meu Deus. Né? Deixa o like e me chama de cagão. Vamos lá. Glamurosa aumentou de level. Aprendeu o Fake Out. A Moeba levou também o seu level. E vai lançar o Meow. Eu tenho algum Pokémon lutador aqui? Não, mas pera aí. O Meow, o Meow de uma forma lola, ele é Dark, né? É, então... Eu não me recordo se o fantasma, ataque fantasma... Eu sempre faço uma confusão entre fantasmas... Ah não, já tá escrito que não é efetivo. Poxa vida. Tá certo, tá certo. Eu sempre confundo Psíquico, Fantasma e Dark. Mas agora, como eu falei pra vocês, né? Eu não preciso mais... Olha ainda, foi crítico. É, né? Ficar preocupado com isso porque tem as paradinhas dizendo que é efetivo ou não é. Bom, o Meow tá muito sapecote. Olha, fez vacilar, véi. Eu gosto do ataque Bite e Crown por causa disso, sabe? Eu tenho uma grande chance ainda. Toma, Meow. Vamos lá, outro Bite. Não vacila, Zene. Não vacila. Boa, garoto. Isso aí, cara. GG, Meowzinho. Tá, eu vou cuidar do meu... Ele merece. A Driza foi pro level 8. E o ruim, né? Que a Driza foi nocauteada, então... A felicidade dela baixou. Chateada. Vamos lá, vamos arrumar aqui o nosso... Vamos tirar esses algodão doce do nosso Zene. Tadinho, ele merece. Dá uma felicidade a mais pra pessoa. E... Ok. Pronto. Tá todo mundo feliz nessa bagaça. Boa. Oh! Volta. Aí. Voltou, Zene. E aí, minha filha? Gostou da minha força? O que você achou? Fala aí. Tem que... Ok. Opa! Vamos lá. Recompensas. Cinco Great Ball. Nice. Ok, tudo bem. Tá, agora é o seguinte. Você vai deixar... Oh, o Professor Cucu está aí. Vamos lá. How about that? Quem que é essa guria, cara? Tá bom. Ela chama Lima. Ou Lima? É a Capitã Lima here. Ok. Ela observou aqui meus... Meus... Meus ataques. Minha chuta nas bundas. Uh... In battle. Ok. Desmonta moving. Olha. Desmonta. It's moving here to Alola from the Canto Re... Eu sou do... De Canto? Eu não entendi muito bem isso. Esse inglês tá me trollando, fio. Ah, outras pessoas pediram aí pra colocar espanhol, cara. Mas espanhol não rola. E outra coisa, né? Trial. Trial, na verdade. Não é trilha, óbvio, né? É desafio. Eu não sei por que eu falei isso. Eu sei disso, mas eu viajei. Tá vendo? Ler rápido. Me detona. Olha, o desafio dela ali tá na caverna de Venerdans. É a Capitã da Ilha. Aham. Ok. Então ela vai ficar aguardando aí meu desafio, né? Então, em breve, provavelmente ela vai ser nossa primeira desafiante. Ok. Tô falando do Taurus ali. Ok. Eu completei a lição da escola. Beleza. Legal. Olha. Me mandaram embora ali. Be good to your Pokémon. Tá. Trial status condition 2. Valeu, galerinha. Obrigado. Tamo junto. Então, pelo que eu tô entendendo, o próximo passo será ir pra ilha, né? Tá bom. A gente vai usar as skills aprendidas na escola Pokémon. Pode ter certeza. Vou ser um futuro campeão. Opa. Vou ganhar outro item? Não? Eu queria um TMzinho. Mas tudo bem. Dá um TMzinho aqui. Eu quero um TMzinho. Dá um TM. Dá um TM. Não quero um TMzinho aí. Caramba. Poxa vida. Vamos lá. Ok. Não. Não ganhei nenhum TM. Cara, essa mina gruda muito em mim. Eu me sinto o Ash todo momento com a Misty do lado. Fala aí, minha filha. O que você quer? Me deixa viajar vagamente só. Sozinho. Eu sei que eu realmente me sinto o batalhado com o seu Pokémon. Ela tá espatufada comigo. A grande verdade é essa. Tá, ela esqueceu do Taurus lá, que a galerinha tinha falado. Eu queria montar aí no Taurus aí. Boa. Olha o Murilo aí, com o vovô dele. Boa. Vamos lá. Qual que é, qual que é, qual que é desse Taurus aí? Ah, tá. Eu vou voltar pra casa. O que? Ele quer que você... Deixa eu ler. Vamos lá. Tá, eu falei com o Taurus aí pra ver se rola alguma coisa. Ele vai ficar da equipe? Não. Não. Ô, Nintendo. Você podia tanto traduzir, colocar a legenda em português, né? Esses inglesinhos aqui. Aí, ó. Igual aquele... Ranging. Eu não faço ideia o que seja isso, cara. Tem... Resumindo, o Taurus voltou, não sei de qual que é dele. Eu achei que a gente fosse montar nele e ser feliz. Mas não. Ele voltou pra fazendinha com o vovô. E agora a nossa... Começa de vez a nossa aventura. Ok, nice idea. É, tá longe. Cara, a gente vai viajar nós três juntos? Não vou aguentar com tanta conversa fiada, velho. Oh, my God. Bora, vamos correr. É, vai na frente aí, Joe. Isso. Um dia a gente se vê aí. Tá. Eu não sei falar esse nome também. Howl City. É a maior cidade em toda Lola. É a maior cidade em toda Lola, é isso? Ok, então. Tá, então... Ah, e outra coisa. Eu acho que se eu clicar na tela de baixo, o rapazinho repete, né? O Rotom repete a fala dele. Bom, chegamos então na cidade aqui, que tem uma praia linda, maravilhosa, beira-mar. Muitas conversas, muitas animações. Meu Deus. Mas é muito bonito de ver. Opa, tem uma menininha ali que eu vou te falar, viu, véi? Vai aí, filho. Opa, outra ali. Bitch time! Tá bom, hora da praia. O cara é muito feliz, véi. O que é, filho? Hey, você! Muito longe. Eu não tenho um cara de tal. Ah, sim, eu vim de longe. O que você quer aí, fia? Tá, ela quer me ensinar alguma coisa ainda sobre a Lola. Ok, vou parar de fazer amigos. Tá, obrigado, moça. Tá, a não ser que você me dê algum item, vou falar de novo com você. Não, ela só repetiu. Ok. Vamos fazer amigos em todo lugar aqui. Vamos lá pra praia. Opa, tem um Pokélote aqui. Ainda bem que eu desci. Vamos lá. Outra Pokébola. Cadê o Raul? Tava por aqui ou não tava? Tem um Pokémon aqui, impressão minha. Ah, eu pareci um Spore agora aqui. Fala aí, Joe. Estão conversando fiado ali. O que é um Piuco Mucu? Véi, tem pronúncias nesse jogo que eu não sei pronunciar mesmo, véi. Dá um trava-língua. E aí, meu senhor, beleza? Você gosta de Pokémon? Eu sou YouTuber. Qualquer coisa aí, vamos trocar uma ideia. Você tem Tinder? Não, essa aqui eu gostei mais dessa. Ok. Tá, tá falando fiado aí. Será que tem algum item aqui atrás? Não. Eu, se fosse programador, eu colocaria um item aí bem ali. Escondido. E um item da hora ainda. Tá, todo mundo aqui tem uma dica pra me falar. Todo mundo aqui é mestre Pokémon. Parece os inscritos, tá ligado? Tipo, entendedores de muitas coisas. Ou quase nada. Vamos lá. Estamos aqui na área do shopping. Tá falando do Karate Chop aqui. Um item. Oh, how? Cara, a galera não deixa eu andar muito no jogo. É impossível isso. Fala aí, Murilo. Ok. Ele tá gostando do lugar aí. Pá, todo feliz. Que lugar é esse? É um shopping? Olha só. A gente vai ganhar. Ó. Everyone, Poké Finder. A gente ganhou item por ter o Rotom. É isso? O Poké Finder é um negócio pra achar... Não. Tá. Ou aperta a letra... Ou dá um tapa no Rotom, aperta a letra R. Né? O botãozinho R aqui. Pra mim, um Poké Finder seria... Não era item de achar itens? Um item de achar itens. Vamos lá. É porque é o seguinte, galera. Eu não joguei praticamente o Black & White pra frente. Então tem muito... Itens que eu não sei o que. Eu vou aprender só nessa série. Bom que quando eu fizer o XY, o Black & White, eu já vou estar manjando. Vamos lá. A UR é aqui, mano. Vamos lá. Fala aí, fio. Tá. Essa aqui é toda a região. Opa. Ah, tá. Então não fez muita diferença. Talvez lá fora. Tá. Deixa eu falar com essa mocinha aí. Deixa eu ver aqui esse Lotto Taikin aqui. Não. Não. Nem pensar. Porque se der pau... Não. Não posso fazer isso aqui agora, não. Porque senão vai ter que salvar o jogo. E se não gravar, eu vou perder todo o caminho que eu fiz. Aí eu vou ficar bem chateado e vocês também. Não quero, velho. Tá. Vamos vazar. Vai. Tá. Coloca no comentário do que é aquela outra menininha ali pra você que já manja. Tá. Pra não ficar tão perdido. Porque realmente eu não posso salvar o jogo agora. A gente tá fazendo um tour aqui. Cadê? Não serei melhor que um ônibus. Cara, é muita conversa. Eu quero ação, cara. Meu Deus. Ô, Rolton. É, rapaz. Teram uma fotinha aí, mano. É, fiquei ceguinho. Vá lá. Altos flash. Mano, mas quanta coisa. Tá, eu acho que agora a gente pode tirar as fotos, né? Ele tirou uma foto de nós três e tal. Tamo todos felizes. Eu queria ver as fotos com... Onde que eu vejo as fotos, será? E outro... Ah, velho. Me deixa em paz. Tá, a gente pode tirar uma foto dali. Vamo ver. É, aqui é o tutorial da foto, né? Vamo ver. É o meu aqui, galera. Não é o de vocês. Vamo ver. Será que fica imprimido? Olha só! Achamos um Pikachu. Tá, a gente vai achar o ângulo e... Apertar o R também ou o A pra tirar foto. Ok. Pikachu tá ali. Tá, esse aqui virou Poké Snap, né? Tá, mas e aí? Ah, legal! Vou tirar ele com o movimento. Tem um Pikachu fêmea aqui dali. Vai, faz um movimento aí, Pikachu. Vamo, vamo. Faz um movimento aí, Joe. Faça, menino. E o que que é isso aqui? Aí! Boa, mano! Tirei bem na hora que ele ficou feliz. Ah, vai. Pra acabar logo, de uma vez. Ah, tirei altas fotinha dele. Legal, hein? Ó. Nossa, isso aqui ficou legal. Essa ficou da hora, velho. Yes. Pô, vou postar essa foto no Instagram, hein? Me segue no Instagram, gente. Tá, esse ponto que foi que eu fiz de thumb, é? Tá, o recorde é meu! É isso! Não, sei lá. Save the folder SSD, continue shot in here, e close Poké Finder. Tá, eu não tenho um SD card aqui, acho que no meu 3DS. Só vamos continuar a nossa aventura, please. Pronto. Ok, aprendendo a tirar foto, não sei pra que isso serve. Coloca pra mim no comentário. Pra que que eu tiraria fotos no jogo aqui, velho? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar avançando. Será que vai ter mais conversa? Vai. A gente tá descobrindo a cidade, mano. Vamos lá. Ah, lojinha de roupa. Aí eu respeito, hein? Não, não. É claro que eu compro minhas roupas pra minha mãe. Você tá doida, velho? Você tá doida? Tá. Nossa, na moral, eu quero muito mexer na minha roupa agora. Ok, tipo uma case para lentes. Tá bom. Bye-bye. Ô, vovó. Ô, vovó, eu quero comprar roupa preta. Tem preta aí? Vamos ver. Ué, Silk Charm. Eu não sei pra que que serve isso. Pokémon com... Tipo normal, né? Aí, tem outra palavra em inglês ali que eu não faço ideia o que seja. Caraca. E Silk eu não faço ideia. Olha lá. Eu não faço ideia o que seja isso. Tá, mas eu acho que ele dá um Bush. Ele deixa os ataques dos pokémons normais mais fortes. Eu acho que eu quero entender isso. Tá, vamos ver se eu compro uma roupinha legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Quero comprar, quero comprar. Roupinhas. Olha, tem... Opa. Tem um green. Blue. Olha que nice, mano. Legal. Aqui, tipo, aquele ali era regata. Esse aqui já é polo. A outra era camisa mesmo. Olha, ele surfe. É, esse aqui é casual interessante, o pretinho. É, acho que só tem isso, hein. É, agora a gente voltou pro início. Tá, tem a cavada. A cavada me atrai. Acho legal. Mas como eu tô muito magrelo, talvez esse aqui também seria legal. Acho que eu vou colocar essa. Curti essa aqui. Né, trabalhando com peças pretas e tal. Tá, eu já coloquei aqui uma camisa, provavelmente. Tá aí calça. Você não tem, filha? Vai comprar uma calça aí, mano. Um boné. Não tem? Aqui não é igual GTA. Ah, não tem mando você sair, véi. Entra. Pera aí, tio. Tem que achar essas calças aí. Falei, mano. Onde é que tá... Onde é que eu vou comprar as calças? Deixa eu ver que cor vai ficar. Ah, beleza. Isso aí é tipo a minha lente. Ah, tá. É lente de contato, será? Deve ser, né? Tá, acho que realmente não tem calça aqui. É só camiseta. Ah, não. Claro que tem. Do lado. Olha isso, fio. Não, mano. Eu... Tá, só tem esse tipo de calça. Esse capri aqui. Você sabe que eu sou todo black, né, time? Então... Né? Eu sou black, cara. Eu uso só roupas pretas. Um sapatinho preto também. Ah, mas esse sapato tá azul, hein? Não muda? Ah, na verdade não é o sapato que a gente tá olhando, né? Pera aí. Tá, é meia, véi. Putz, tô olhando meia, mano. Tá, põe preta também. Agora, não tem sapato disponível. Boné. Não, não pode me deixar com aquele boné que tá bonito. Ok. Tá, chega. Agora sim, nosso monta boy tá bonitão. Tá pronto pra jornada. Quem colocou esses... Não tinha essas paradas vermelhas quando eu comprei? Ah, é. Porque eu não... Mas não coloquei. Pera aí, já volto. Agora eu tô bonito. Quer ver? Ali, ó. Pronto, tem, ó. Oh, yeah. Eu esqueci de como mandar salvar ali na hora que ela falou. Mano, eu acho que é isso, véi. O vídeo já bateu mais de 30 minutos. E a gente ainda continua no tutorial do game, cara. Mas eu acho que em breve... A gente já conheceu pelo menos a nossa... Provavelmente o primeiro desafio, né? Da ilha lá. Tô ansioso pra ver de qual que é. E é claro que eu preciso ainda treinar um pouco meus pokémons. Então, provavelmente o Aruan não vai ficar na nossa equipe. Por conta que eu falei. É, que vai demorar muito evoluir ali pra última forma. O Meow e o Persia provavelmente não vão ficar. Então, o primeiro pokémon legal que eu capturar. Eu já vou tirar o Meow, colocar no lugar dele. O Grimer com certeza vai ficar na nossa equipe. Eu gostei bastante dele. Assim como o Muck. O Aruan... É, acho que é isso, né, cara? O Pichu provavelmente também vai ficar aí por um bom tempo, tá? Beleza? Coloca na sugestão aí, galera. Mais pokémons nas próximas rotas. Quais pokémons que vocês gostariam que eu capturasse. E tudo mais, tá certo? Ou um pokémon que tem bem mais pra frente que vocês gostariam que eu tivesse na equipe. Sabe aquele cavalo, aquele jumentinho que ele é ground? Então, tô querendo ele, velho, também. Achei ele interessante. E olha só que interessante também. A nuvem no fundo se movendo. Olha que legal. Dá pra fazer uma timelapse interessantíssima isso aí. Fazer um vlog no pokémon. Olha lá, galera. Vou nessa. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não teve muita ação. Só no início, né? Onde eu batalhei, se não me engano, quatro vezes ali. O restante foi conhecendo a história. Me desculpe. Esse inglês tá me pegando. Mas eu conto com a força de vocês. É a colaboração de vocês no comentário do vídeo. E pode deixar aqui um... Quando eu ficar mais tranquilo aí, eu vou fazer um excursão de inglês intensival. Tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado pela sua inscrição. E obrigado pelo seu like. Forte abraço. E... Fui! Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.